e iniciar a campanha do nintendo wii beleza galera residente 4 e edição fora que fora o que é a notícia do nosso amigo leon? ele não está fazendo isso fácil o sample? o sattelar tem isso parece que ele já entrou o jogo perfeito só para entender um pouco eu não confio em você nor é o Wesker se você tenta fazer alguma coisa brecha eu vou te matar é isso? sabe, eu conheci o Wesker muito antes de você vamos ver logo se você pode sim, vamos ver sim, vamos ver todo rebentado acho que vai me ganhar sabão vai fingindo o 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